A Web TV Beato Donizete passa a apresentar A Palavra do Pastor Meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus da Diocese de São João da Boa Vista Nós estamos vivendo já o quarto domingo do tempo comum E a pedido do nosso Bispo Dom Cabral Eu, o Padre João Paulo, daqui de Mujiguassu Vou fazer hoje essa reflexão da Palavra do Pastor Esse ano que nós estamos vivendo é o ano litúrgico Vamos ler aos domingos o evangelista São Mateus Continuando a catequese de Mateus a respeito de Jesus No domingo passado vimos o início da pregação de Jesus O início da sua vida pública E hoje, através de São Mateus Nós vemos uma espécie de autorretrato de Jesus Os primeiros 12 versículos do capítulo 5 do evangelista Mateus Nós lemos as bem-aventuranças Aliás, as bem-aventuranças estão nos capítulos 5, 6 e 7 do evangelista Mateus E, de fato, aparecem como o programa missionário de Jesus As bem-aventuranças trazem também para nós Uma proposta interessante de Jesus a respeito da felicidade Um cardeal falecido, vietnamita, Vantuan Ele dizia que Jesus não tinha muita prática de fazer propaganda Por isso ele começa fazendo propaganda num estilo diferente Errado, contraditório Olha, ele começa dizendo Felizes os pobres em espírito Felizes os que choram porque serão consolados Felizes os que têm sede de justiça De fato, meu irmão, minha irmã A proposta de Jesus de uma felicidade duradoura Ela é libertadora Quantas pessoas engrossam as filas nas lotéricas Quando o prêmio da Mega Sena está acumulado Quanta gente vai atrás de ganhar um dinheirinho a mais E depois acaba esse dinheirinho e a felicidade não veio E quando nós lemos as bem-aventuranças Nós vemos ali o autorretrato de Cristo Vemos ali também o retrato do cristão A vida nossa, irmão e irmã Deve seguir o rumo da vida de Cristo Todas as bem-aventuranças estão configuradas na vida de Jesus O pobre em espírito é aquele que tem um coração Que sabe viver a dependência e a confiança em Deus Aquele que chora e será consolado Sabe que o consolo de Deus É a verdadeira segurança da vida do cristão Aqueles que sofrem injustiça Também se solidarizam com aqueles Que estão no momento presente sofrendo E também Jesus ensina com as bem-aventuranças A não violência Aqueles que são ofendidos de maneira injusta Não revidam Porque assim é o filho do homem Porque assim Jesus no alto da cruz o fez Ele não abriu a boca Ele sofreu e assumiu uma atitude diferente Para que o mundo inteiro saiba Que não é através de violência De quebradeiras Que nós vamos resolver ou consertar alguma coisa na face da terra E sim vivendo de maneira diferente Não alimentando violências Mas partindo para um caminho em que a felicidade acontece Por conta do amor que nós carregamos no coração A palavra das bem-aventuranças também Nos ensina que o nosso coração precisa ser mais disponível à graça de Deus Vivendo o ano vocacional Aliás, o terceiro ano vocacional no Brasil Esta palavra das bem-aventuranças Nos convidam a ajudar e incentivar os jovens A corresponderem aos chamados que Deus faz na sua vida Também nos levam, irmãos e irmãs, a rezar pelos nossos padres Quantas e quantas vezes nós somos aqueles que até alimentamos alguma futrica contra nossos padres Às vezes nós reverberamos coisas que nem sabemos se é verdade Então neste ano vocacional, vamos rezar Falta gente, falta padre no mundo Falta padre no Brasil E queira Deus, não comece logo a faltar aqui na diocese também Vamos hoje agradecer os 50 anos da ordenação do Cônigo Darcy e São José do Rio Pardo Vamos agradecer a Deus a sua entrega Nós celebramos com ele na sexta-feira estes 50 anos E vamos pedir que ele continue respondendo a Deus e aos irmãos Com aquele sorriso largo que o define e que o faz cada vez mais irmão e amigo nosso E você, meu irmão, minha irmã, tenha no coração esta certeza Jesus nos convida a ser felizes E a não nos escravizarmos por nada na face desta terra Deus abençoe vocês A Web TV Beato Donizete apresentou A Palavra do Pastor A Web TV Beato Donizete 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 Obrigado.